Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O Santo Padre abriu nesse dia 8 de dezembro Anteontem O ano jubilar, o ano santo da misericórdia E o Santo Padre teve a oportunidade de conversar Com uma imensa multidão que se reuniu Na Praça de São Pedro Nesta quarta-feira E trouxe algumas ideias muito importantes Que desejo resumir e compartilhar Com todos os meus irmãos e irmãs A igreja, diz o Papa Tem necessidade desse momento Extraordinário da misericórdia É bom para a igreja viver esse tempo extraordinário A igreja precisa Deste tempo extraordinário da misericórdia Em nossa época de profundas mudanças A igreja é chamada a oferecer a sua contribuição peculiar Tornando visíveis os sinais da presença E da proximidade de Deus E o jubileu é um tempo favorável E o jubileu é um tempo favorável para todos nós Porque contemplando a divina misericórdia Que supera todos os limites humanos E resplandece sobre a escuridão do pecado Podemos transformarmos em testemunhas Mais convictas e mais eficazes do amor misericordioso Misericordioso de Deus Voltar o olhar para Deus Pai misericordioso Voltar o olhar e abrir os braços A todas as pessoas necessitadas da misericórdia Significa apontar Sobre o conteúdo essencial do Evangelho Jesus é a misericórdia feita carne Que torna visível Diante dos nossos olhos O grande mistério do amor trinitário de Deus Celebrar um jubileu da misericórdia Quer dizer Colocar de novo no centro da nossa vida pessoal E das nossas comunidades O que é específico da fé cristã Isso significa Jesus Cristo O Deus misericordioso Um ano santo Todinho para viver a misericórdia Sim Este ano santo é feito para Experimentar em nossa vida Aquele toque suave e doce do perdão de Deus A sua presença perto de nós A sua proximidade Especialmente nos momentos de maior necessidade O jubileu que agora começa Essa ensina o Papa Francisco É um momento privilegiado Para que a igreja aprenda de novo A escolher unicamente aquilo que agrada mais a Deus E o que agrada mais a Deus Perdoar os seus filhos Ter misericórdia com eles Para que eles possam Por sua vez Perdoar os outros Resplandecendo com a igreja que agrada mais a Deus E o que agrada mais a Deus No meio do mundo Isto é que agrada a Deus Nós vivemos Nós vivemos Porque depois de ter feito uma coisa A lua O sol Os animais As plantas Deus viu Deus viu Que aquilo era bom Mas quando fez o homem e a mulher A Bíblia disse Ele viu Que isto era muito bom Santo Ambrósio pergunta Mas por que se diz muito bom? Porque Deus ficou muito contente Depois da criação Do homem e da mulher Por que? No final das contas Ele teria alguém A quem perdoar Perdoar É continuar a se doar E quando Deus criou o homem e a mulher Ele encontrou a quem perdoar É muito bonito isso A glória de Deus A alegria de Deus É perdoar O ser de Deus É a misericórdia Por isso Neste ano santo Que começa agora Devemos abrir os corações Para que este amor Esta alegria de Deus Nos encha a todos Da mesma misericórdia O jubileu Será um tempo favorável Para a igreja E nós aprenderemos Mais uma vez A gostar daquilo Que agrada a Deus Perdoar Aquilo que Deus gosta mais É a misericórdia É o seu amor A sua ternura O seu abraço O seu carinho É a resposta de Deus É a resposta que nós cristãos Queremos oferecer Nadando contra a correnteza Desta onda de violência De vingança Que se espalha pelo mundo afora Também o esforço Para renovar As instituições As estruturas Da igreja É um meio Que deve Conduzir-nos A fazer A experiência Viva Da misericórdia De Deus Porque só Esta misericórdia Pode garantir A igreja De se transformar Como o evangelho Pede Uma cidade Colocada sobre um monte Para que ela não fique escondida Só aparece de verdade De uma forma bonita Construtiva Uma igreja Que seja misericordiosa Se nós esquecêssemos Apenas por um momento A misericórdia Que é aquilo que agrada A Deus Mais de perto Todos os nossos esforços Seriam em vão Porque nós Ficaríamos escravos Das nossas instituições Das nossas estruturas E não conseguiríamos Renovar Nem essas instituições E pessoas Nem o mundo Ao contrário Seríamos cada vez mais Escravos Sentir Muito forte em nós A alegria De ser renovados Por Jesus Como o bom pastor Que veio buscar As ovelhas perdidas Este é o objetivo Que a igreja coloca Para este ano santo É a finalidade Do ano santo Assim reforçaremos Em nós a certeza De que a misericórdia Pode realmente Contribuir Para construir Um mundo mais humano Especialmente Nesses últimos tempos Nos quais O perdão Se tornou Um hóspede raro Na convivência humana Especialmente Nesse tempo O chamado A misericórdia Já se faz Mais urgente Na sociedade Nas instituições No trabalho Na família Vemos as grandes Ameaças Que cercam O mundo Ameaças contra Instituições Contra a igreja Ameaças contra Vários países Pensemos Pensemos um pouco Todo o pavor Que havia Na abertura Do jubileu Que rodava A cidade De Roma Inteira Justamente Por causa De ameaças Terroristas Nós vivemos Nesse mundo Cheios de medo Se olharmos Para o nosso País Que tristeza Aquilo que nós Estamos vivendo Quem tem Acompanhado Sestões Do congresso Nacional Pela televisão Que coisa Triste Que envergonha A nossa nação A maneira Como estes Homens e mulheres Estão tratando A coisa pública Os jogos Que se fazem Em função Do poder E nós Daqui a pouco Ouviremos Uma nota Muito bem feita Preparada Pela presidência Da CNBB Para ajudar Nos a viver Essas situações Mas alguém Poderia dizer Mas a igreja Neste ano Não deveria Fazer alguma Coisa demais É justo Contemplar A misericórdia De Deus Mas temos Necessidades Urgentes É verdade Responde o Papa Há muita coisa A ser feita Mas eu não me Canso de recordar Que na raiz Do esquecimento Da misericórdia Está sempre O amor próprio Se nós não nos Convertermos Se não sairmos Deste amor próprio Não vamos resolver Os problemas Do mundo No mundo Este amor próprio Toma a forma Das buscas Exclusivas Dos próprios Interesses As nações Que estão em litígio Cada uma busca O seu interesse As facções Políticas Em nosso país A perda total Do senso Do bem comum Porque Apenas o amor próprio O seu grupo O seu partido Seus interesses Os seus lucros As suas honras E por causa E por causa disso As pessoas Com esse amor próprio Querem acumular Riquezas Enquanto Na vida Dos cristãos Existe o risco De que nós Nos envolvamos Muito com Essa hipocrisia Esse fingimento Que roda Pelo mundo Todas essas coisas São contrárias À misericórdia Os movimentos De amor próprio Que tornam Estranha A misericórdia No mundo São tantos E tão numerosos Que com muita Frequência Nem mesmo Conseguimos Reconhecê-los Como limites E como pecado Achamos uma coisa Natural Querer o próprio Interesse Buscar o próprio Proveito Eis porque É necessário Reconhecer Que nós somos Pecadores Reforçarem Nós A confiança E a certeza Da misericórdia Divina E de nossa parte Irmos Em busca Dessas expressões Da misericórdia De Deus Especialmente O sacramento Da penitência Senhor Saibamos dizer Nós Senhor Eu sou Pecador Senhor Vem com a Tua misericórdia Para me salvar Começando a repetir Esta aclamação Este pedido Nós chegaremos Até o coração De Deus Com simplicidade Com paz Com humildade Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos momentos De muita tensão Em nossa sociedade Tanto no Brasil Quanto no mundo inteiro Pelas situações Políticas Pelas injustiças Pelas guerras Pelos conflitos Por motivos Raciais Religiosos Por motivos De defesa Do próprio território Ou dos próprios Interesses Em nosso país Os comentários Dão conta De que nós Estamos Talvez Na crise Mais profunda Vivida Por esta nação Nos últimos anos Crise econômica Crise política E mais do que tudo Crise moral Crise ética Crise de valores Falta de referências Para a vida Das pessoas E nós somos Chamados A ser Inteligentes E competentes Como cristãos Recorrer A doutrina Social Da igreja Recorrer Aos valores Do evangelho Examinar A nossa consciência Para verificar Em que Temos alguma Responsabilidade Sobre todas As mazelas Existentes No mundo Fazê-lo Com muita coragem Um exame De consciência Muito transparente Muito claro Para ver se Porventura As nossas mãos Se sujaram Com alguma Iniquidade E começar A fazer Alguma coisa Diferente Porque senão Nós achamos Que o mundo Nunca vai melhorar Mas ele tem Que começar A melhorar Por nós O quadro Nacional Em que nós Vivemos É muito Preocupante Há poucos Dias Uma comissão Ligada A igreja Comissão Nacional De justiça E paz Emitiu Uma nota E muitas Pessoas Acharam Estranho O modo Como essa Nota Foi feita E Todos Chegaram A conclusão E nós Também Eu disse A várias Pessoas Aqui em Belém Que essa Nota Não correspondia A autoridade Da presidência Da CNBB E só agora No dia 8 De dezembro A presidência Da CNBB Dom Sérgio Da Rocha Seu presidente Dom Murilo Vice-presidente Arcebispo de Salvador E Dom Leonardo Que é O secretário Geral da CNBB Agora fizeram Então Uma nota Oficial Da CNBB Sobre a situação Social e política Em que nós nos Encontramos Que é gravíssima Aqui está agora A palavra Oficial Da CNBB Começam Com uma citação De São Mateus 23 28 E nós Somos todos Irmãos e irmãs A Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil CNBB Fiel A missão Evangelizadora E profética Da igreja Acompanha Com apreensão E senso De corresponsabilidade A grave Crise política E econômica Que atinge O país E mais uma vez Se manifesta Sobre o atual Momento Nacional Ao se pronunciar Sobre questões Sociais E políticas A CNBB Não adota Uma posição Político Partidária Não sugere Não apoia Ou reprova Nomes Mas exerce O seu serviço A sociedade A luz dos valores E princípios Fundamentais Da doutrina Social Da igreja Desse modo Procura Para respeitar A opção Política De cada cidadão E ajusta A autonomia Das instituições Democráticas Incentivando Incentivando A participação Responsável E pacífica Dos cristãos Leigos E leigas Na política Neste momento Ou ideológica Ou ideológica De acordo Hoje considerais Imaculada Conceição Posso olhar A nós Volver Vossos filhos Protegei Brasília Brasília Distrito Federal 8 de dezembro De 2015 D. Sérgio Da Rocha Acebispo De Brasília E presidente Da CNBB D. Murilo Krieger Acebispo De São Salvador Na Bahia E vice-presidente Da CNBB D. Leonardo Ulrich Steiner Vice-Auxiliar De Brasília E secretário Geral Da CNBB Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Todas as coisas Que nós fazemos Na sociedade Na política Na participação Da vida Comum Nós Trazemos Depois Consequências Quando votamos Na época certa Ano que vem Vamos votar Para as prefeituras Votamos Recentemente Para os governos Estaduais E a presidência Da república Quando nós votamos Nós temos Pelo menos O período Subsequente Como consequência Daquela votação É bom nós Perguntarmos Em quem Nós votamos Na última eleição Para deputado Ou deputada Em quem Votamos Algum tempo Atrás Para vereador Vereadora Quais são os senadores Que nós colocamos Para representar O nosso estado E daí por diante São consequências Que pedem De nossa parte O acompanhamento Das pessoas Que tem Essas responsabilidades Políticas Na cidade No estado E na nação O que acontece Durante esses dias Uma perda Uma perda total De credibilidade Da parte Do parlamento Os poderes Em grande confusão Poder executivo Poder legislativo E poder judiciário Um país Praticamente Estagnado Precisamos rezar Muito Rezar para que Nosso Senhor Mande a graça De algum fato novo Alguma iluminação Que possa Suscitar Alguma pessoa Ou algum acontecimento Que consiga Reunir de novo O povo Do nosso país Todo mundo Está machucado Cada um No seu canto Com as suas decepções Por causa Das opções Políticas Que foram feitas E o peso Se torna Muito grande É muito grave Sabemos Que pelo meio Do ano Desde 2015 Muitas pessoas Já começaram A ficar Desempregadas Sabemos O que isso Significa Porque Nesta virada De ano Para tantas Pessoas Termina Esse Período De seguro Desemprego E muita Gente vai ficar Aí sem emprego Sem condições Mínimas Para cuidar Da própria Família Isso é muito grave Apelar Para as autoridades Já são Inumerosíssimos Os apelos Que são feitos Desejo De contribuir Com a reflexão Com o diálogo Tenho a certeza De que a igreja Através da CNBB Já se colocou Muito à disposição Mas Vivemos uma fase Muito complicada Que as grandes Autoridades Dos diversos Poderes Da república Começaram a agir Com Autoconvencimento Que não se escuta A ninguém Porque eu sou Dono do poder Eu sou Responsável Eu posso Eu faço Eu aconteço E o resultado É aquele Que nós estamos Vendo aí Em outras ocasiões Eu alertei Em nossos programas Nos meios De comunicação Da arquidiocese Eu alertei Para essa grave Responsabilidade Nossa Quando a gente Cria uma espécie De uma bolha De consumo Achando que isso Resolveria Todos os problemas O resultado Está aqui O dinheiro acabou Não se sabe Como fazer E as pessoas Se tornam Descontroladas Desequilibradas Tantas vezes Diante de situações Muito dolorosas Que existem Em torno de nós Olhar ao nosso redor É a primeira tarefa Olhar ao redor O que eu posso fazer Para ajudar os outros Não só a solidariedade Da palavra Mas a palavra Forte Acompanhada Da ação Do gesto De caridade Que somos Chamados a fazer Com as outras pessoas Quero pedir a Deus Que nos dê a graça De nós entendermos E praticarmos Essas coisas Durante Esses dias E desça sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Música 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 Música